e olha aí galera com quem nós estamos hoje quando naturalmente para introdução do vídeo vai lá galera vou colocar música de fundo é pessoal diretamente de aveiro para o porto mundo notas musicano link na descrição do canal deles se inscrevam lá e agora estou levando eles aqui para dar um rolê na cidade a gente trocar uma ideia né não vai falar do seu novo trabalho o beco do batman o beco do batman lá em são paulo isso aí estamos aqui na tasquinha trouxe meus amigos num bar mais um dos bares mais em conta do porto mais baratinho do porto aqui legal para a gente fazer uma resenha é cerveja um euro é despedida aqui na que em breve uma nova aventura aí vou fazer um vídeo ainda falando para vocês e hoje eles vieram de aveiro de aveiro aí só para dar um beijinho um abraço de volta lá para fazer nossa compraternização aí o daniel está ali só nas redes sociais bichão tá bombando 50 mil no instagram acabou de chegar aí é todo empresário da internet ó ficou até vermelho e aí está aqui também ó só trabalhando os outros na área tem canal também não pode parar correr atrás e aí como é que tá essa experiência no trabalho lá em aveiro e é difícil tá obrigando é é bem levezinho porque eu só trabalho quatro horas por dia mas no começo tava difícil seu primeiro emprego em Portugal assim físico né primeiro emprego físico é esse primeiro emprego físico estou trabalhando uma confeitaria às vezes bolinha eu tô brincando eu atendo o pessoal nas mesas e tudo o café é café é café é café o pessoal gosta do café aqui né e você consegue entender bem os pedidos da galera olha às vezes não também até rir comigo até porque você tem dificuldade de entender o idioma o idioma o idioma é o mesmo né mas assim o português de portugal com a máscara né e pedindo o nome de cafés assim super diferente são vários né mas agora tá aprendendo a batonado pode repetir por favor quando entendi carioca de limão carioca de café é como é que é pingado príncipe abatanado abatanado príncipe eu não sei qual é não é xícara é o que que é garoto não é príncipe não é garoto e como é que se chama xícara aqui xícara é chávena chávena isso aí tu já aprendeu mas é porque eu dava aula de português e eu ensinava para os meus alunos chávena chávena caraca no brasil brasil eu já sabia o que que era a chávena disso disso eu não sabia não meus alunos sabe ó tá fazendo quantas quantas horas quantos dias por semana o meu regime de trabalho é até legal falar disso porque outro dia a gente estava conversando com um casal que chegou recentemente mineiro casal mineiro e eles estavam perguntando se aqui tinha carteira de trabalho eu falei que não tinha carteira de trabalho eles falaram não com certeza tem falei não gente aqui é contrato de trabalho e o contrato ele pode ser sem termo com termo um time part time e aí você só tem o contrato então é às vezes é só o boca a boca né você quer falar mais alguma coisa não sei de nada eu tô assistindo só é porque o daniel não assistindo a entrevista e aí é isso e eu tô trabalhando com recibos verdes os recibos verdes é como se fosse uma autônoma só que eu sou uma autônoma que trabalha para alguém é tipo uma diarista né é um autônoma que trabalha para alguém e não sei como é autônomo que trabalha para alguém tipo o autônomo brasileiro que presta serviço isso um prestador de serviço para tá animado aqui no bar em ó 72 estão curtindo ali a gente entrevistando meus amigos aqui o último vídeo antes da chegada da aventura da partida antes da partida o daniel é um caso diferente ele ia tomar cerveja cortei a cerveja dele toma aí daniel toma 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 olha as palavras aí para fazer a entrevista e é um caos diferente você não tem um trabalho físico né daniel só pela internet como é que você faz em portugal como que é conta um pouquinho para nós aí a gente quando começou a morar aqui aí a gente teve que acertar né a documentação questão de documentação que não era nosso plano morar aqui aí a gente acabou ficando com toda essa questão aí do mundo e tal e aí eu que eu fiz entrei com abriu abri atividade nos recibos verdes para trabalhar online eu trabalho online eu dou aula para outros alunos pelo mundo vendo o curso essas coisas assim e não é físico né o trabalho é e é isso aí eu faço a atenção de notas mensalmente e os alunos né para a empresa que eu vendo os cursos então aí vale a pena também para morar aqui com o rendimento de outros países né que aqui o curso de vida não é tão alto tem qualidade de vida é se você tem um trabalho remoto e quer ficar morando um tempo no país melhor se legalizar né pagar o imposto que tiver que pagar qualquer coisa assim ficar certinho e e dá para fazer o resto dos vezes aqui nessa situação eu fiquei sabendo é que na madeira tem muitos nômades digitais que moram na madeira porque tem alguma coisa de imposto que é eu não sei que é nômade e mora na madeira divulga a madeira tem alguma coisa assim que eu não sei exatamente qual é mas o que eu eu fiquei sabendo é que tem muito nome de mora na madeira se alguém souber disso aí e aí tá vindo aqui na mente ó parece que alguma vez a gente viu esse então de repente Daniel e aí já visitaram quantos países juntos já 32 ó 32 e 33 32 ou 33 tá igual o 196 só então tem vaticano então é é que a gente fica sempre em dúvida aí vaticano mônaco é para isso também tem que contar ele passou tem que contar tá na hora de voltar então querendo voltar tão querendo voltar só esperando a situação aí ó dá uma analisada e aí vamos ver de repente a gente volta para a estrada área profície hein meu ó ó a câmera a gente tem até o somzinho aqui tá doido cachoeira estamos aqui comemorando confraternizando tem a razão né nesse barzinho barzinho super em conta aqui fazendo a nossa resenha conheci nos conhecemos no rosto né quando tava indo para o caminho de Santiago lá no quarto de rosto dividimos quarto e a gente fez essa amizade aí já tem quantos anos já de amizade já galera dois anos já de amizade eu fiz o caminho em janeiro de dois mil e vinte dois anos já fazer dois anos vai fazer dois anos de amizade aí primeiro vídeo junto foi o nosso primeiro foi janeiro do do ano é janeiro de dois mil e vinte aí a gente tocando lá Daniel tocando também toca um ukulele demais fizemos a live dois a gente já não fez junto né verdade dois viajante galera que me passou muita experiência de edição de motivação né agora que nós estamos terminando o vídeo o cara vai fazer silêncio agora acabou a balada aqui ó silêncio agora hein galera então a gente se conheceu agora tá dando até vergonha agora que vai fazer barulho é nós já que eu tô batendo nós conhecemos lá no rosto aqui no porto na cidade do porto e hoje estamos fazendo essa confraternização esse vídeo aqui é só aquecimento né da minha despedida com meus amigos mais tarde eu faço a live eu vou postar o vídeo falando qual vai ser o próximo destino aí galera tem prévia agora é a prévia agora é a prévia aquecimento vocês vão saber tudo tinha tipo de tipo que nosso brunão aqui ó vai contar tudo processo verdade e aí nada melhor do que comemorar com os amigos aí as vitórias e as conquistas lembrar vamos celebrar aí os aos momentos da vida novas alegria as novidades a mudança mudança é bom gente é bom sempre né bom demais vocês que já mudaram 36 vezes de país imagina é bom demais conheço muitas culturas aqui muita história para contar né tem a história do Egito lá que vocês do Egito não do país que vocês dormiram no meio do deserto do deserto na hora de camelo no marrocos foi no deserto é muita aventura muitas então agora eu vim aqui pegar energia boa com eles com certeza eu vou partir para nós fiz uma mandala para ele que ele vai mostrar na live não vai mostrar agora vai mostrar na live na live mandala e é é isso galera acredite nos seus sonhos porque muita energia positiva muita energia positiva todos os sonhos se realizam todos é só o senhor Daniel tem uma mensagem aí para o final do vídeo paz amor e saúde principalmente para a gente para todos nós aí e viagem aventura são tantas coisas verdade com saúde a gente faz tudo isso eles são exemplos para mim a vida é curta demais para ser chata pensa numa vida legal deles já viagens 36 países e eu tô no mesmo caminho então fique ligado aí no canal hoje ainda tem uma informação para vocês revelando todos os planos 2022 e se Deus quiser nós vamos se esbarrar muito ainda todo mundo vai fazer muito vídeo ainda junto com o mundo ao nosso certeza certeza vamos que vamos galera sonhos são possíveis tamo junto beijo